DJ Rio do Marley Alô, gatinha, colé, colé Quero que você faz o que tu atendeu lá no cabaré Alô, gatinha, e não tenha vergonha, não Joga as mãozinhas lá em cima e faz um movimento e mexe um poucozão Alô, gatinha, colé, colé Quero que você faz o que tu atendeu lá no cabaré Alô, gatinha, e não tenha vergonha, não Joga as mãozinhas lá em cima e faz um movimento e mexe um poucozão E agora desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Tem que me atender porque eu sou o seu patrão Desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Todo mundo vai tocar o meu CD do paretão É só pegar a mulherada e chamar o forró Alô, gatinha, colé, colé, colé Quero que você faz o que tu atendeu lá no chão Lá no cabaré, alô, gatinha, e não tenha vergonha, não Joga as mãozinhas lá em cima e faz um movimento e mexe um poucozão E agora desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Tem que me atender porque eu sou o seu patrão Desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Todo mundo vai tocar o meu CD do paretão Desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão E agora desce com a bunda no chão Tem que me atender porque eu sou o seu patrão Grava aí, negão, cabeça de piqui Estúdio é Falou meu patrão, Marquisei na produção Toca essa aqui no Gontaradão Que dia vamos dar uma votinha naquele Gontaradão Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que esse cara tá ganhando? Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que esse cara tá ganhando? Eu tô cansado de ouvir todos dizer Pois essa é a vida que eu quero E só enxerga as cachaça que eu tomo Mas não enxerga os poucos que vou ler Se eu comprei uma bicicleta, caso inveja Pois imagina se eu comprar um carrão Pois o problema é que a grana que eu ganho E só vai dar pra comprar um carrinho de mão Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que esse cara tá ganhando? Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que esse cara tá ganhando? Grava aí, negão, cabeça de piqui É o homem do estúdio, é Gravando tudo ao fim Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que esse cara tá ganhando? Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que esse cara tá ganhando? Eu tô cansado de ouvir todos dizer Quando essa é a vida que eu quero E só enxerga as cachaça que eu tomo Mas não enxerga os poucos que vou ler Se eu comprei uma bicicleta Caso enxerga Pois imagina se eu comprar um carrão Pois o pobre me guia a grana que eu ganho E só vai dar pra comprar um carro de mão Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que esse cara tá ganhando? Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que o Rodrigão tá ganhando? Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quando será que esse cara tá ganhando? Eita, comprei uma bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora eu dou pra supor ou comenta Quanto será que esse cara tá ganhando? Quanto será que o Rodrigão tá ganhando? Alô, estúdio, é! Chega pra gravar mais um apaixonado Eu não fui capaz de valorizar, não tinha juízo Eu sei que fui muito errado e chorar é preciso E a cama tá vazia, o corpo era quente, agora está frio Só de pensar que não vai mais voltar, sinto um calafrio E agora, o que vai comigo pro Rio de Janeiro? Curtir as praias, põe o corpo inteiro, bater nos cabelos E nas ondas do mar, fico viajando, cantando, pensando em você Eu só penso em você, não vou antes esquecer Eu vou, eu vou Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou Atrás de quem me deu valor Rodrigo Silva gravando ao vivo Eu não fui capaz de valorizar, não tinha juízo Eu sei que fui muito errado, chorar é preciso E a cama tá vazia, o corpo era quente, agora está frio Só de pensar que não vai mais voltar, sinto um calafrio E agora, quem que vai comigo pro Rio de Janeiro? Curtir as praias, põe o corpo inteiro, bater os cabelos E nas ondas do mar, fico viajando, cantando, pensando em você Eu só penso em você, não vou te esquecer Eu vou, eu vou Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Atrás de quem me deu valor Eu vou, eu vou Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou 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 Atrás de quem me deu valor Segura aí, Valde Produções É pra tocar o maridão Júnior Bahia da guitarra Rodrigo Silva, a pegada no pó Isso é Rodrigo Silva, ao vivo Vamos pra galera curtir dançar Cada um com sua opinião Cada um no seu quadrado Nos fala de amor Outros viva apaixonado Um só pensa em dinheiro Outros viva perreado Um só quer apartamento Eu só quero fazer de cavalo É vaquejada, cerveja e mulher É paredão no pé E a poeira subindo Na minha vida, falo o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo É vaquejada, cerveja e mulher É paredão no pé E a poeira subindo Na minha vida, falo o que quiser Mas tem que respeitar Que estão me aplaudindo Nem todo cavalo Respeita a espora Nem toda mulher Gosta de batom Debaixo do engredom A gente faz amor Pra me fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo Respeita a espora Nem toda mulher Gosta de batom Debaixo do engredom A gente faz amor Pra me fazer calor Debaixo de chuva Chega o rei Chama no forró Cada um com a sua opinião Cada um no seu quadrado Um fala de amor Outro viva apaixonado Um só pensa em dinheiro Outro viva perreado Um só quer apartamento Eu só quero fazenda e cavalo É vaquejada, cerveja e mulher É paredão no pé E a poeira subindo Da minha vida, falo o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo É vaquejada, cerveja e mulher É paredão no pé E a poeira subindo Da minha vida, falo o que quiser Mas tem que respeitar Estão me apraudindo Nem todo cavalo Respeita a espora Nem toda mulher Gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor Nunca vem fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo Respeita a espora Nem toda mulher Gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor Nunca vem fazer calor Debaixo de chuva E chega o que? Junho baía na guitarra Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Grava aí, estúdio Vou tocar mais uma na pegada Do Rodrigão Rodrigo Silva A pegada do O Tô parado aqui na BR Tô com tempo de beira de estrada Celular sem sinal da internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebo cerveja num copo de riqueijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do Rodrigão e seus teclados E quando toca a pisadinha Nesse solinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Nesse solinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Pode tocar o Rodrigão Grava aí, negão, cabeça de piquinho Gravando tudo ao fim Aqui Bebo cerveja num copo de riqueijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do Rodrigão e seus teclados E quando toca a pisadinha Nesse solinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Nesse solinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Nesse solinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Nesse solinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Judia não, mulher malvada É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Alô, meu projeto, Jair Segura mais um, hein Vem com o Rodrigão Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavogada E vamos nós pra cavogada O lombu de um bom cavalo No corrido do jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estrago da ferradura Deixa a poeira subir Cavogar é festa boa Pra quem quer se divertir Cavogar é de verdade Cavogar é terapia Cavogar é amizade Cavogar é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavogar é o que eu mais gosto na vida Não tenho hora de voltar Dou partida Cavogar nos causa grande emoção Cavogar é o que eu mais gosto na vida Cavogar é o que eu mais gosto na vida É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração e deixe de cara amarrada Barre o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra carvogada Barre o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra carvogada Do lobo de um cavalo, do currido, do jumento Venha se juntar a nós, não tenha constrangimento Do estralo da ferradura, deixa a poeira subir Cavogada é festa boa pra quem quer se divertir Cavogada é de verdade, cavogada é terapia Cavogada é amizade, cavogada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavogada é o que eu mais gosto na vida Não vejo hora de voltar do partida Cavogada é o que eu mais gosto na vida Cavogada é o que eu mais gosto na vida Cavogada é o que eu mais gosto na vida Chore pelo whisky derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Flogada é o que eu mais gosto na vida E quando você tá sofrendo Ele tá se divertindo Tirando foto com as amigas Tá se destruindo Calma, ele não merece O porcento do seu amor Quem perdeu foi ele Que não te deu valor Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu Segura Valde Produções Enquanto você tá sofrendo Ele tá se divertindo Tirando foto com as amigas Tá se destruindo Calma, ele não merece O porcento do seu amor Quem perdeu foi ele Que não te deu valor Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu Chore pelo uísque derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu É a banda ao vivo A banda ao vivo A banda ao vivo A banda ao vivo Obrigado.